Caralho, irmão. Calorzão, velho. Agora lhe falta um monstro vetando que eles piquem na sombra, pai. Você é louco? Caralho, irmão. Pra amassar esse picolé aqui agora, velho. Gostoso, hein? Um de chocolate ainda por cima. Visão, cria. Visão, valeu, velho. Valeu. Filha da puta, fiado. Visão, cria. Visão, valeu. Tu cheio de selho. Valeu. Taca bubônia que tá com um sapo na barriga, hein? Caralho. Ainda bem que ele não viu isso aqui. Caralho, valeu, filha.